Sucesso, não pensa que sucesso significa só vencer, só conquistar, não, pelo contrário, o sucesso, ele antes de chegar ao sucesso, ele é composto de tentativas, erros, derrotas, começos errados, isso sim, e a capacidade de continuar tentando mesmo com todas essas barreiras que eu acabei de falar, isso sim, é o sucesso.